Meu pai é maluquinho, sabia? Ele ficou tão empolgado com os meus artigos e resolveu me dar um computador de novo. Olha só que maluco. Parado isso, né, Eric? E eu tenho uma decisão, Alex. Eu não vou mais te perturbar com esse negócio de computador, não. Sabe por quê? Porque eu vou fazer um curso e vou aprender a lidar com os mistérios da informática. Muito bom, Eric. Vou fazer, menino. Isso aí, isso aí. Agora, pra comemorar, sabe o que eu vou fazer? Vou preparar um cafezinho esperto pra gente, aquele que só eu sei fazer. O Hugo é fã também do meu café. Ah, você não sabe o que eu li no jornal? O quê? Aquele cineasta grego que eu te falei tá vindo pro Brasil. Você acredita nisso, Alexandra? Do que foi que você me chamou, Eric? O quê? Do que foi que você me chamou, Eric? Ué, Alexandra, não é seu nome? Não, não foi isso que você falou, não. Você me chamou por outro nome, Eric. É, é claro que não. Eu te chamei de Alexandra. Eric, eu ouvi muito bem. Você me chamou de Cassandra. Alex, o que é isso? Você acha... Não é uma chamada, não. Alex, me deixa em paz, tá? Você ouviu bem? Me deixa em paz! Espera aí, Alex. O que... Oi, Alex. Tudo bem, Neti? O que houve? O que houve o quê, Candelária? Eu tô ótima. Você não tá vendo? Credo. O que é isso, meu filho? Não dá um mago, um café, uma qualquer coisa aí? O que é aflição, meu olouro? Mas que aflição, um amigo tão querido metido numa roubada dessa? Põe roubada nisso. Uma mulher dessa destrói a vida de um homem. Mulherinha falsa, duas caras. Fingida, fingida, Deus que me livre desse tipo de gente. Deus que me livre, Deus que me livre. E agora, fazer o que então? Se eu soubesse, se eu soubesse. Eu tenho vontade de falar tudo pro cara, sabe? É abrir os olhos dele. Principalmente quando a pessoa tá surda, cega, muda e boba. Você é o amor que faz isso, é o amor, só pode ser. Você acha? Você não? Peraí. Você tá falando de quem, Candelária? Ah, eu tô falando... Eu tô falando de uma maneira geral. E você? O Hugo e da Doris, claro. Eu sabia que você só podia estar falando disso. Peraí, Candelária. Você falou de um amigo, de uma roubada. Falei por falar. Não, não, não. Você já vem com essa história há muito tempo, Candelária. Você tá falando de alguém que a gente conhece? Ô, Joana, no momento eu não posso abrir o meu bico, não. Sabe? Mas eu te prometo que logo, logo... Você vai saber de tudo. Todo mundo vai saber. Do seu admirador secreto? Admirador? Eu ouvi bem? Que susto, Fernando. Ainda bem que é você. Olha só o que eu ganhei. Nossa, que linda. Quem tem nascido? Ah, o Broder, é claro. Mas ele é tímido. Nunca entrega pessoalmente. É. Ou então ele quis fazer uma surpresa, né? Ah, não sei. Só sei que o amor é lindo. Ai, também acho. Você tá mais calma? Ô, Alex, eu não te chamei de Cassandra, sabe por quê? Porque eu nunca convivi com ela. Eu nunca conversei com ela pra ter o hábito de chamar pelo nome, entendeu? Peraí que você já ouviu falar em ato falho? Claro que sim. Ah! Não, 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 peraí. Peraí, não fui em ato falho, não. Eu te garanto. Eu te chamei de Alexandra. Ô, Alex. Perto do que eu sinto por você, a Cassandra não tá na nada. Ai, por favor. Para, para. Não tem o cara. Eu te entendo, sabe? Eu fui apaixonado pela Bela, eu namorei a Rafa e você sente ciúmes logo da Cassandra. Sabe? Que é o amor mais antigo, mais platônico, sabe? Primeiro amor. Ô, Alex. Sentir ciúmes da Cassandra é a mesma coisa que sentir ciúmes de alguém que já morreu. Para com isso, paraí. Eu não tô entendendo, que besteira. O que tá acontecendo? Alex, por favor. Para. Me deixa em paz, cara. Me deixa. Peraí, Alex.